Braçada do Nado Costas, bom, esse é um tema interessante, mesmo porque nas aulas de natação quando nós falamos para os alunos, agora nós vamos fazer séries de Nado Costas, aí vem aquele medo de executar o movimento, achar que vai vir água nos olhos, vai vir água nos olhos não, porque nós estamos usando os óculos, isso é fato, mas quando acham que vai vir água na boca, no nariz, enfim, tudo quanto é lugar, isso incomoda o aluno, mas tem uma solução e eu vou responder para vocês depois eu vi, entra. Braçada do Nado Costas, ela é muito diferente das braçadas do Nado Crown, é claro que tem algumas particularidades que são semelhantes, por exemplo, os dois Nados são alternados, então, vai um braço, depois vai o outro, o Nado Crown também, vai um braço, depois vai o outro, então eles são parecidos, mas tecnicamente falando, o braço do Nado Costas ele é completamente diferente, começamos pela fase aérea, na fase aérea do Nado Costas o braço sai bem estendido e quanto mais estendido você conseguir executar o movimento, melhor vai ficar para o Nado, porque quanto mais estendido, melhor a minha flutuabilidade, meu alinhamento na lâmina da água, isso faz com que o Nado flua melhor, deslize mais fácil. Essa fase, ela é importante, porque também vai determinar o quanto você vai ter de envergadura na fase submersa, ou seja, se eu manter os meus braços na fase aérea bem retinhos e no momento da entrada eu conseguir executar o movimento de propulsão com maior amplitude, mais qualidade eu dou para o Nado. Como que funciona isso na prática? Imagine só eu, na fase aérea, com o braço bem curtinho. Eu não vou conseguir ter uma boa pegada, porque eu estou diminuindo o raio de ação na hora que eu entro na água e faço uma propulsão pequena, porque eu não otimizei o trabalho do braço, agora, quando os braços saem, ou melhor, o braço, ele entra com a extensão total, e ao longo do movimento eu vou flexionando para poder empurrar, muito mais técnica sai abraçada. É claro que para os iniciantes essa técnica é um pouco difícil, não adianta no primeiro dia de aula, no segundo dia de aula já aplicar esse tipo de técnica, que não vai conseguir, vai se frustrar, e à medida que você erra as alavancas, aí vem água no rosto, aí vem água no nariz, e é complicado, e aí as pessoas acabam desistindo desse Nado por conta dessas questões que tem que ser melhor trabalhado. Então, um ponto crucial para que as braçadas saiam de forma natural, é simplesmente fazer com que toda a extensão do cotovelo, quando eu falo extensão do cotovelo, eu estou dizendo isso, eu não posso estar com uma leve flexão na hora da saída do braço, eu tenho que manter a extensão do cotovelo ao longo do movimento, isso vai me permitir uma boa entrada. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos levar sempre em consideração, a postura, e a postura não está só relacionada à região da coluna, que eu tenho que ficar bem reto para poder executar o Nado. Não é só isso, nós precisamos fazer com que a movimentação dos braços seja completa. Deu para entender isso agora, ok? Vamos para a segunda fase. Qual é a segunda fase? É o momento que o braço vai entrar na água, e a primeira coisa que entra na água é o dedo mínimo como referência. Então, enquanto na fase aérea eu tenho a saída do braço reto e o meu polegar tem uma maior evidência, a gente usa como referência, quando o braço chega perto da linha dos olhos, eu faço uma viradinha na mão para fora, para que aconteça a predominância do dedo mínimo, porque é ele que vai entrar primeiro na água. Se você conseguir executar esse movimento, já tem meio caminho a andar, isso é bom, isso é muito bom, porque vai facilitar a sua vida na hora do movimento dentro da água. Então, uma regrinha bem importante, e essa regrinha, o pessoal que está iniciando a prática também deve executar, né? O que? Polegar o dedo mínimo, desculpa, o dedo mínimo entra na água primeiro, depois que o dedo mínimo entrou na água, eu vou trazer a água para perto de mim, por que eu faço isso? Para poder flexionar o cotovelo dentro da água. Eu trago para perto de mim e eu empurro, eu faço uma alavanca, igual lá no exercício do tríceps na musculação, eu não tenho que flexionar o cotovelo e depois estender? Então, na água é a mesma coisa, eu entro com o braço reto, eu flexiono, depois eu estendo de novo, empurrando a água para os pés. Essa é a técnica da braçada do lado costas. Então, nós precisamos entender que essas fases, elas têm que ser respeitadas. Se eu conseguir, na fase aérea, manter meu braço reto ao longo de todo o movimento, e quando entrar na água, manter aquela flexãozinha do cotovelo para empurrar, ótimo, você já está executando a técnica do nado costas. Meus parabéns. Um erro comum que as pessoas, no início do aprendizado do nado costas, executa, é o braço reto durante todo o movimento na fase submersa. Por que é um erro isso? Eu coloquei o meu braço na água, eu vou puxar toda essa água para a lateral do meu corpo. E aí vai acontecer uma lei que a gente chama, lei de Newton, a terceira lei, que é a ação e reação. O que é isso? Ou seja, quando eu faço a puxada para a lateral do corpo, essa água vai me empurrar para o lado. Vai sofrer uma ação aqui. E a reação do corpo, então a ação, puxei, e a reação do corpo para a lateral, por conta dessa pressão lateral. E aí o nadador vai acabar, a nadadora também vai acabar executando o nado em zigue-zague, por conta disso. Então o braço dentro da água, ele não pode ser reto. Então eu não posso executar o movimento, puxar reto, como um solado. Não, 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 eu preciso relaxar, eu preciso levar esse nado tranquilo, sossegado. Fazer com que os movimentos fluam naturalmente. E quanto mais relaxado na água, melhor vai ser a sua flutuabilidade. Ao contrário, não é a quantidade de movimento que te deixa em cima da água, na lâmina. É a postura, é o relaxamento, é manter sempre os padrões de movimento. Então para quem está aprendendo a esse nado, está aprendendo as técnicas desse nado, é importante inspirar, encher os pulmões, ficar na lâmina da água e aí sim executar o movimento do braço naturalmente. Existe uma outra fase que também determina a eficiência do nado, que é o apoio. Então depois que eu entrego em dedo mínimo, eu vou sentir uma pressão aqui na mão, esse é meu apoio. E essa pressão vai fazer com que eu faça o próximo movimento, que é a propulsão. O arrasto, o burrado, e aí o indivíduo começa a nadar. Isso também é uma das fases importantes. E a fase final da braçada, dentro da água, já está falando, é a finalização. A finalização, minha mão vai ficar na lateral do corpo, do lado da coxa, para iniciar o novo ciclo. Então essa é a fase da braçada mais importante, porque o novo ciclo, o braço já está estendido. Então do jeito que o braço está na lateral do corpo estendido, ele tem que continuar do lado de fora, na fase aérea. Então isso é importante, porque vai promover uma qualidade na braçada, e essa qualidade vai melhorar o nado por completo. É uma cadeia, o braço está estendido, o corpo está reto, então eu consigo fazer as puxadas numa boa. A puxada dentro da água, ela é um pouquinho complicada de se entender, porque você está de costas, não é natural para você ficar fazendo movimentos de costas. Você perde completamente a noção de espaço, é super natural isso. Então uma referência interessante, e uma prática que você pode até fazer, quando você não estiver em aula, estiver lá na raia livre, em algum lugar, na sua piscina, na sua casa. Se tiver uma raia, é legal fazer esse exercício. Qual é? Geralmente nós ficamos do lado da raia, então eu estou aqui, imagina que eu estou dentro de uma baliza, né? E aí eu tenho as raias nas laterais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o braço parado, e deixar o outro braço em movimento, nadando em movimento, do lado da raia. Eu venho, pego a raia lá em cima, e eu puxo. O corpo vai para frente. Só que esse puxar, ele está caracterizando a flexão do cotovelo que falei. Então isso é muito importante para você entender como é que funciona essa logística de braçada. Bom gente, essa é a dica que eu dou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês nos próximos vídeos. E não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo para fortalecer o canal. Forte abraço, e até os próximos vídeos. Forte abraço, e até os próximos vídeos.